E aí, gente! Boa notícia! Pois é, Copa América rolando, futebol feminino em destaque, todo mundo falando de futebol, mas o que pouca gente sabe é que aconteceu no Brasil, em Ribeirão Preto, São Paulo, o Campeonato Mundial de Futsal para Pessoas com Down. E a boa notícia é que o Brasil foi campeão! Olha que beleza! A final foi contra a Argentina e o Brasil ganhou de 7 a 5. Aliás, o Brasil conquistou o título de forma invicta. Cinco vitórias! Olha que maravilha! Primeira vez que o Brasil é campeão de futsal para Síndrome de Down. Esses aí são os nossos campeões. E o goleiro do Brasil, Rafael, foi considerado o melhor goleiro do campeonato. Olha o Rafael aí! Parabéns, gente! Parabéns, garotada! Parabéns a vocês! Essa foi a segunda edição do torneio. A primeira foi realizada no ano passado em Portugal. Dessa vez deu o Brasil campeão! Parabéns para essa garotada, viu? Que muitas vitórias venham e que o Brasil seja mais inclusivo, cada vez mais inclusivo. Que essas pessoas com Síndrome de Down tenham muitas oportunidades no esporte, na educação, no trabalho, no mercado de trabalho. É o nosso desejo. É ou não é? Uma boa notícia. Brasil campeão mundial de futsal Down. Compartilhe aí essa boa notícia. Todos os dias no programa Alexandre Ferreira, nós temos pelo menos uma boa notícia para compartilhar. Valeu? Um abraço para vocês. Dá um sorriso para mim. Amém. Amém.